Uma multidão tomou conta da Câmara Municipal para assistir a cerimônia de posse do novo prefeito, a vice e os 43 vereadores. Foi difícil chegar até o plenário. Um a um os vereadores foram empossados e teve até a presença do cachorro Lobinho, animal de estimação da nova vereadora Ana Rita Tavares. Em seguida, a CM Neto e Célia Sacramento assinaram o termo de posse. Procurem cumprir a Constituição Federal e o Estado, observar as leis, servir com lealdade e dedicação ao povo e promover o bem geral pelo progresso do município. A CM Neto fez um pronunciamento em frente à sede da prefeitura. Ele falou das metas para os próximos quatro anos e como vai funcionar sua administração. Em seguida, o ex-prefeito João Henrique entregou o cargo e aproveitou para fazer um balanço da própria gestão. Estamos deixando a cidade com as contas equilibradas, com projetos e recursos assegurados para importantes ações que precisam ser feitas. A CM Neto ainda anunciou que já na próxima quinta-feira vai visitar os bairros da cidade. A minha ideia é governar Salvador nos bairros, perto dos problemas, observando as coisas de perto, conversando com a comunidade e a gente vai começar isso logo a partir desta semana. Depois da transmissão de cargos, o prefeito ACM Neto começou o trabalho na prefeitura. São os últimos ajustes das secretarias que recebem os novos gestores já nesta quarta-feira. Exatamente na elaboração final de um conjunto de decretos que serão assinados no dia de amanhã. Esses decretos vão dar o contorno inicial do nosso governo. A gente não pode criar grandes expectativas, porque tem muita coisa para ser feita. Os resultados vão demorar para aparecer, mas eu tenho certeza que a gente consegue arrumar a casa esse ano. Obrigado.